aqui na continuação gente da reforma do sítio nós agora vamos fazer aqui a nossa cozinha que vai ser nesse quadrado aqui o alinhamento já está feito aqui nosso fogão do outro vídeo está ali e nós vamos começar aqui fazendo nossa cozinha aqui é o vão da frente ali a gente vai fazer uma portinha para ter acesso à nossa cozinha nova vamos lá então gente nós estamos aqui já com duas fileiras de bloco levantada do nosso da nossa cozinha no sítio vamos colocar aqui o nosso fogão a lenha já está aqui o lugarzinho dele feito ele vai ficar da parte de fora onde vai ser uma cobertura e aqui vai ser a nossa cozinha interna né eu não coloquei os outros vídeos passo a passo no início porque eu perdi alguns vídeos porque a gente está esperando ainda a internet vim instalar e nós ficamos sem internet aqui mas pouco a pouco a gente vai conseguindo né as condições também são pouquinhas mas a gente vai chegar lá aqui nessa parede nós vamos abrir uma porta né que vai vir de lá do nosso quarto para aqui para a cozinha aqui vai ter uma janelinha com visão para as plantações e aqui vai ser a porta do fundo onde a gente vai para a nossa varandinha onde vai ficar o fogão agora aqui já fizemos nossas mestras onde vai ser colocado o piso aqui a gente coloca as mestrazinha aqui tá com uma caída para cá você vê aqui a bolhazinha uma caída para cá aqui a outra mestra tá aqui nossa massa ela é uma massa farofa uma massa forte de 4x1 aqui temos aqui as mestras agora vamos espalhar nossa massa aqui e vim desempolando para fazer o nosso piso tá quase urgente tá quase sempre nas horas vagas eu dou uma pegadinha aqui na nossa cozinha mas tá quase não ponto de janela já aí gente nossa cozinha na roça já tá quase pronta gente não tá rebocada ainda mais já tem um bom avanço aqui ó e eu aqui eu aproveitei duas janelas e para poder fazer a porta ela fecha por duas etapas né então são quatro bandas aqui na roça serve muito entrando aqui temos aqui uma janelinha feita de parte tudo rústico mesmo e telhado zinho aí telha e temos aí nossa roçadeira aqui a trabalhar né temos aqui um armário zinho feito com uma geladeira nosso mantimento outra geladeira funcionando essa é a tigela e essa outra parte aqui nosso quarto e tá aí gente nossa cozinha rústica no sítio aqui uma cobertura que nós vamos fazer fogão de lenha que tá ali e é isso aí daqui um dia ele vai tá todo acabadinho e para quem gostou aí a nossa cozinha e e dá um joinha aí se puder se inscreve no canal e compartilha a gente mais uma vez obrigado e tchau